Após a perda súbita de seu pai, Max libera superpoderes sem entender a origem. O filme se chama Max Steel de 2016. Se a história te animar, fortalece o canal se inscrevendo, deixando seu joinha e deixe um comentário aqui que eu deixo um coraçãozinho pra você. E agora, vamos pra mais um recap! No início, vemos Max McGreat sentado em seu telhado, esboçando uma foto da vista da frente da sua casa e olhando tristemente para a fábrica além do rio. Sua mãe, Molly, pede a ele para ajudá-la a desfazer as malas. Ela diz a ele que esta será a sua última casa, promete não mudar mais de lugar e promete que será um novo começo para eles. Então Max, brincando, diz que é o nono recomeço. Enquanto esvazia uma caixa, ele olha com carinho para uma velha foto de família de quando seu pai ainda era vivo. Sua mãe entra e ele pergunta se seu pai morreu na fábrica não muito longe de sua casa. Ela responde com tristeza que sim. Uma breve onda de eletricidade interrompe as luzes e a televisão. Quando ela sai, Max percebe que há uma estranha energia emanando de suas mãos enquanto ele as balança na frente da TV. Enquanto Max vai de bicicleta para a escola no dia seguinte, ele para e olha para um prédio abandonado da NTEC. Nesse momento, ele recebe uma mensagem de texto de sua mãe, mas ao deslizar para responder, sua energia interfere no dispositivo e para de funcionar. Em seguida, ele continua seu passeio de bicicleta para a escola, evitando uma quase colisão com uma caminhonete. Ele cai da bicicleta e bate com a cabeça no chão. O motorista corre enquanto está deitado no chão, esperando que não esteja gravemente ferido. Ela se inclina sobre a cabeça dele e pergunta se ele está bem, enquanto Max brinca que faz isso todo ano. Ela diz a ele para encontrá-la depois da escola e promete dar uma olhada em sua bicicleta. Mais tarde, ele chega atrasado à aula e Max se apresenta ao professor. Ao ouvir seu sobrenome, o professor pergunta se ele é filho de Jim McGreat e ele relutantemente diz que sim, enquanto seus colegas ficam chocados com esta revelação. Então o professor comenta que seu pai era um homem inotável. Depois da aula, ele vê um jornal recortado de um artigo sobre a dedicação do Hall of Science a Jim McGreat. Ele fecha os punhos em profunda emoção. Sem o conhecimento dele, a energia que ele libera aciona algo. Depois da escola, Sofia dá uma carona a Max de volta para sua casa, onde o ajuda a consertar sua bicicleta. Ele agradece, olhando-a intensamente. Então, de repente, um rádio liga e ele se apressa para sair. Mais tarde, Max chega e conhece Miles, um ex-colega de seu pai, que se junta a eles para jantar. Durante a conversa, Molly revela que Miles a convenceu a levá-los de volta para Cooper Canyon. Miles diz que trabalha na N-Tec e a administra. Miles diz que ele estava lá na noite do acidente de seu pai, na noite em que o pai de Max morreu, e tentou salvá-lo. Ao mesmo tempo, na N-Tec, o objeto começa a brilhar em uma poça de água. Os dois cientistas designados para isso começam a investigar. A água explode no ar, formando uma teia cristalizada que se assemelha a estruturas químicas em torno de um drone voador semelhante a um robô chamado Steel. Os cientistas chamam segurança se houver uma brecha na câmara de contenção. Uma equipe fortemente armada chega e é instruída a não deixar o sujeito sair. Ainda assim, já foi violada a câmara de contenção. O robô consegue passar por todo o pessoal armado e sai correndo do prédio. De volta à casa, a revelação aflige Max e a energia da casa acaba repentinamente. Max vai para o porão e reinicia o disjuntor. Ao se dirigir à mesa de jantar, ele ouve um pouco da conversa entre sua mãe e Miles. Molly insiste que Max ainda é uma criança e não está pronta para saber o que aconteceu. Naquela noite, Max analisa os eventos que cercam a morte de seu pai. Ele assiste a alguns vídeos online, mas seu computador desliga repentinamente. Ele fica irritado e tenta ligá-lo novamente, mas sua mão de repente começa a liberar uma energia azul brilhante de suas mãos. Ele tenta apagá-lo colocando um travesseiro sobre ele, mas quando ele verifica, a energia ainda está presente. Ele o comanda para desligar e aprende que pode ligá-lo e desligá-lo à vontade. Ele abre mais uma vez e libera uma onda de energia que desliga toda a eletricidade novamente. No dia seguinte, na floresta, ele experimenta seus novos poderes. Ele pode usar a energia que libera para energizá-los. Ele acidentalmente produz muita energia, o que fez o aparelho pegar fogo. No dia seguinte, no refeitório da escola, ele de repente é interrompido por Sofia. No entanto, ele não consegue ouvi-la. Então a garota perto dele fica irritada com o barulho que os dois estão fazendo, e ele interpreta o que Sofia está tentando dizer a ele. Sofia quer encontrar Max no restaurante tailandês na Main Street amanhã às quatro. O convite fez com que Max tenha uma onda de emoção e seus poderes parecem interferir em uma máquina de venda automática próxima, que faz com que solte algumas latas de refrigerante no chão. Vários outros alunos correram para pegar as latas que ele havia lançado. Percebendo seu erro, ele pega suas coisas e sai. Em casa, Max pesquisa em seu laptop sobre seu poder, usando luvas de borracha para não causar outra interferência elétrica. Desistindo da sua pesquisa, ele se aproxima de sua mãe para questioná-la sobre seu pai. Ele diz a ela que todos na cidade sabem mais do que ele e que ele não tem ideia do que aconteceu com seu pai e como ele morreu. Sua mãe diz que embora ela gostaria de contar mais a ele, sua história poderia ser mais direta. Sem o conhecimento deles, uma entidade desconhecida o está rastreando e detectando sua energia fora de casa. No dia seguinte, ele pedala até a lanchonete tailandesa, enquanto a entidade desconhecida rastreia ele e sua energia. Na casa tailandesa, Sofia apresenta Max ao Shabuba, para sua surpresa e confusão. Durante a conversa, há uma conexão crescente entre os dois. Ela diz a ele que sabe sobre seu segredo e ele fica nervoso com isso. Mas é apenas sobre como ela o vê na escola, mas não se junta nenhum grupo de amigos, então ela quer mostrar a ele a cidade. Quando ela pede o número dele, o telefone dela não está funcionando e ele de repente é dominado por uma onda de energia. Ele vai ao banheiro para tentar se recuperar, mas entra em estado de pânico. Ele não consegue controlar seus poderes desta vez e seu peito também começa a brilhar com energia azul. Ele sai desculpando-se rapidamente com Sofia e foge do restaurante em sua bicicleta rumo a uma floresta próxima onde segue a pé. Nesse ponto, ele começa a gritar de dor e feixes de eletricidade começam a sair dele em direção ao céu. No dia seguinte, Max acorda em sua cama, aliviado ao ver que seus poderes pararam. Ele vê buracos queimados em seus lençóis e camisa e feridas em seu peito confundindo-o. Ele está mais confuso com a aparência de um objeto voador semelhante a um drone que pode falar com ele em português e sabe o nome de Max. Max pergunta o que é e ele diz que é um parasita, forma de vida baseada em silício e afirma que alguém o chamou de Steel. Também afirma que ele está lá para proteger Max de tudo que está tentando matá-lo. Steel conta a Max sobre sua energia e Max quer saber mais sobre isso, mas a atenção de Steel é facilmente distraída. Enquanto Molly ouve o barulho e tenta investigar a origem, Max esconde Steel em seu cesto de roupa suja. Molly o questiona sobre o barulho e ele afirma que foi um pesadelo. Ela também o lembra que ele vai se atrasar se não se apressar. Steel então diz a Max que ele pode ajudá-lo absorvendo sua energia tecion excessiva. Ele se funde no peito de Max para absorver o acúmulo. Enquanto os dois discutem a situação na floresta, Steel explica que se alimenta do excesso de energia tecion de Max. Se ele não fizer isso, Max pode explodir, o que poderia ter acontecido outro dia se Steel não estivesse lá para ajudá-lo. Enquanto conversam, eles notam a presença de um SUV preto. Vários homens saem do veículo e avançam em direção a eles, armados com armas automáticas. Max diz a Steel que se eles o encontrarem, especialmente Steel como um ser alienígena, eles o dissecarão. Os homens armados os ouvem, então os dois fogem em sua bicicleta. Steel mostra a ele vislumbres do que ele se lembra. Ele vê através dos olhos de Steel e isso explica porque eles se conectam. Ele pergunta o que é um ultralink e explica que eles são perigosos e destroem mundos. Eles chegam à escola, onde ele mantém Steel escondido em sua bolsa. Steel, no entanto, se recusa a ficar calado, causando muitos olhares estranhos de seus colegas enquanto fala. Ele esbarra em Sofia e ela o questiona sobre o que o fez deixar o encontro. Ele afirma que teve uma forte dor de cabeça que o fez ir embora e promete compensá-la em breve. Max pergunta a Steel se ver se ele tem mais memórias, o que poderia explicar porque os homens armados os estão perseguindo. Steel diz a ele que os ultralinks o atacaram e sempre vem atrás deles. E diz também que os ultralinks podem manipular elementos e fazer tempestades. Mais tarde, no prédio abandonado da N-Tech, Steel explica para Max a extensão de seus poderes. Steel explica que se trabalharem juntos, podem harmonizar a energia Techion para se tornar energia Turbo, aprimorando as habilidades físicas. Enquanto Max experimenta sua velocidade e força de forma mais eficaz, Steel tenta contar a ele seu dom para a estratégia de batalha. Ele está aprendendo a usar seus poderes, incluindo pular vários andares. Steel explica a Max o que acontece quando os dois se combinam para vestir Max com uma armadura de super-herói. Quando ele veste a armadura, ele vê as memórias de Steel. Ele vê seu pai em algumas delas. Steel explica que o tornado que o matou não era um tornado, eram os ultralinks. Max decide que deve ir falar com Miles sobre isso. No caminho, ele quase colide novamente com a caminhonete de Sofia. Enquanto conversam, Steel o alerta sobre os perigos e ele avista o SUV preto à distância e mais uma vez foge. Ele decide que ele e Steel devem se separar em um beco próximo e ordena que Steel ganhe tempo para ele. Sofia então bloqueia seu caminho para fora do beco e confronta Max, que nesse momento decide pedir a Sofia que o leve até a N-Tech, pois afirma não saber o caminho. Durante a viagem, Max explica que seu pai morreu quando ele era jovem e voltar para a cidade está causando a ele alguma dificuldade em lidar com sua dor. Os dois se unem ainda mais durante a viagem e ele a convida para sair na próxima vez. Finalmente chegando na N-Tech, Miles os cumprimenta. Max pede a Miles para conversar em particular. Max pede que ele conte mais sobre o que aconteceu, mas o homem mais velho reluta em revelar mais alguma coisa. Ele explica que seu pai estava trabalhando em um dispositivo capaz de aproveitar a energia para ajudar a humanidade, era o sonho de seu pai. Miles vê o dispositivo captando a energia de Max. De repente, sentindo que outra onda de energia está chegando, Max sai correndo, deixando Sofia perplexa de volta às instalações da N-Tech. Enquanto ele corre para casa, já está escuro e uma grande tempestade se aproxima, que ele acredita serem os Ultralinks. Max tenta se proteger perto de uma linha férrea. Ele ouve uma mulher e a ajuda a reiniciar o carro usando a energia de suas mãos, deixando-o exposto à tempestade. Ele então se abriga em uma garagem e um estilhaço perfura sua perna no caminho até lá. O prédio em que ele está é destruído, deixando-o exposto novamente. Max primeiro fica cara a cara com um Ultralink de olhos vermelhos, uma raça alienígena que pode controlar os elementos e lança o ataque que matou seu pai. Felizmente, Steel chega a tempo de ajudá-lo e se funde com Max para formar a armadura. Ele diz a Max como ele pode revidar, mas eles se atrapalham, o que os separa. Eles se fundem mais uma vez e o Ultralink é exposto. Max usa sua carga de energia turbo para derrubar o inimigo. A memória de Steel ocorre e Max vê que Steel traiu seu pai há muito tempo. Steel se defende, alegando que lutou contra eles ao lado do pai de Max, mas Max se recusa a acreditar. Ele parte sozinho e vê sua casa cercada por homens blindados. Eles o localizam, mas ele foge rapidamente e Max pede ajuda a Sofia. Ele pede seu telefone, caminhonete e luvas de borracha para isolar suas mãos. Ele vai embora enquanto fala com Miles em seu telefone. Miles diz a ele que isso já aconteceu antes. Sabendo sobre os Ultralinks, eles provavelmente levaram Molly para o antigo laboratório de seu pai nas instalações abandonadas da Ntech. Ao mesmo tempo, Sofia liga para Max em casa e Molly, que está segura em casa, atende o telefone. Sofia diz a ela que Max, frenético, veio e pediu algumas coisas para pegar seu carro e telefone emprestados e que ele acabou de sair correndo. Molly diz a ela que está tudo bem e que ela ligará de volta. Molly se volta para homens de armadura. Eles agora recebem ordens dela, então ela ordena que encontre seu filho. Enquanto isso, dentro da instalação abandonada, Max descobre que Steel foi fechado. Um flashback ocorre através de seu link, uma lembrança da noite da morte de seu pai. O laboratório estava enfrentando um ataque dos Ultralinks. Jim foi amarrado a uma máquina projetada para canalizar sua energia para a luta. No entanto, Miles, que se aliou aos Ultralinks, usou isso para drenar e aproveitar sua energia, planejando drenar Jim e matá-lo. Mas Jim ordena que Steel entre em espera, enquanto ele sobrecarrega o núcleo, o que o mata. Miles revela que Jim McGreat era um alienígena que naturalmente gerava turbulência. Miles vestido de armadura vermelha confronta Max. Os dois começam a brigar, mas Max não é páreo para Miles em seu traje vermelho. Mas ele precisa de Max vivo para acessar sua energia. Ele ameaça Max para entrar no núcleo e ele o faz com relutância. Steel acorda e Max pede desculpas a ele pelo mal entendido. Preso ao gerador de energia, Max, assim como seu pai, planeja sobrecarregar o núcleo e formar a armadura. Agora vestido com suas armaduras, os dois confrontam Miles. Eles tentam dominar um ao outro. Então Steel ativa o modo furtivo e tentam nocautear Miles. Mas eles são derrubados e Miles absorve sua energia. Em seguida, os homens blindados chegam e atiram em Miles, tentando proteger Max, mas eles precisam recuar. Uma vez preso a uma parede por Miles, Max começa a canalizar toda sua energia para Miles. E suprime Miles e o faz explodir, matando-o, e eles vencem a batalha. Mais tarde, Max e Steel recuperam a consciência, claramente cansados da luta. Molly chega e finalmente começa a contar tudo ao filho. Os Ultralinks estavam tentando caçá-lo, é por isso que ela mudou continuamente a localização deles para escapar deles. Molly também dá o pingente para Max e diz a ele que logo entenderá o que é. Steel o usa para iluminar a matriz de estrelas que seu pai deixou para ele formar um mapa tridimensional do espaço. Ansioso para fazer as pazes com Sofia, Max pede desculpas por seu comportamento estranho. Ele diz a ela que ela está certa e agradece por notá-lo, dando a ela um de seus desenhos feitos à mão. Foi no momento em que ele pôs os olhos nela que apareceu de cabeça para baixo para ele. Comovida com o gesto, ela o beija com paixão. Em uma tarde, aparece Max e Steel voando na armadura com a ajuda de Steel. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Se inscreve no canal para ver as melhores histórias. Deixe seu joinha se você gostou e um comentário para sabermos o que está achando. Te vejo no próximo vídeo.